Olá, chefes! Sempre alerta! Chefes, vou passar para vocês algumas ideias de como você deve contar algumas histórias. Mas antes, eu queria passar uma dica para vocês. Antes de você contar qualquer tipo de história, entenda a história, leia a história. Por quê? Como que eu posso expressar uma história se eu não entendi ela? Então, essa é uma dica para você poder contar uma história que todos os ouvintes vão entender. Então, vai agora para vocês algumas ideias de como contar a história. Vamos ver? Olha que jeito legal de você contar uma história, que eu acho que é uma adaptação do varal. Então, você pode muito bem trocar a história e contar outras histórias no mesmo cine da Django. Muito legal, né? História do Kotick Kotick nasceu em uma praia, onde milhares de focas se reuniam para passar o verão. Diferente de outras focas, Kotick havia nascido todo branco, o que assustou outros membros do seu bando. E como todos os outros filhotes, Kotick precisou aprender muitas coisas antes de poder nadar com suas próprias nadadeiras. Juntos de seus amigos, Kotick aprendeu a agitar as águas, comer peixes e enfrentar as ondas. Para essa contação de história, foi muito fácil. Essa aqui é uma caixa. Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de bolo. Essa aqui é uma caixa de bolo que todo mundo tem em casa. Você vai fazer o orifício um pouquinho menor que a folha de sulfite. Por quê? Para o seu rolo não ficar saindo quando você for contar a história, tá? Aqui foi usado dois cabos de vassoura para poder enrolar o rolo. Olha como é fácil. Foi colado o rolo de história em um dos cabos. Foi colocado duas tampinhas de leite longa vida. Para quê? Para que o cabo não saia do local quando você estiver virando para contar a história, tá vendo? Ele roda perfeitamente. Então, esse é um jeito muito simples, tá? Para você estar contando uma história na sua alcatéia. E se você deixar bem guardado essa contação de história, você vai ter ela sempre o que você precisar. Essa é uma maneira super fácil para você contar a história. Ó, esse aqui é um papelão, tá? Então, a gente faz um cenário. Então, você pode fazer de EVA, de TNT, do que você tiver na sua alcatéia. Aqui, ó, eu fiz de músculo que se coloca em flor. E esses resíduos aqui, ó, eu peguei no chão de uma árvore. Então, você pode contar várias histórias usando o mesmo cenário. Um certo dia, Mogri estava dormindo sobre um galho de uma árvore, quando, de repente, apareceu os bonderlocks e se lançaram sobre ele para levar ele para as tocas frias. Então, Mogri gritou, ei, por que vocês estão me levando? Ei! Você pode também contar uma história no teatro de sombras. E, para esse teatro, você tem que estar à noite, né? Pode ser um acampamento ou numa sala mais escura. E se você usar algum tipo de sons, passarinho, estéreo, cascata, fica bem mais interessante a história. Então, esse aqui é o nosso teatro de sombras. Estava Hátia na boca da caverna, quando ela observou uma coisa muito estranha. Olha, que coisa mais estranha, disse ela. É um filhote de homem, exclamou o Pai Lobo. Isso é um filhote de homem. Eu nunca tinha visto nenhum igual. Trago aqui para poder ver mais de perto. Foi quando Mogri se aproximou dela e de seus filhotes. Para você contar uma história como o teatro de sombras, é super fácil. Aqui foi usada uma caixa. Pode ser qualquer tipo de caixa. Aí você vai cortar um orifício, tá? Pode ser do tamanho de uma folha de sulfite. E colar papel manteiga. Sim, aquele que a gente usa em alimentos. Tá vendo? Papel manteiga. E como funciona? Você precisa de uma lanterna. Qualquer tipo de lanterna. Para poder clarear o fundo do seu teatro de sombras. E algumas imagens, tá? De silhuetas de animais. Que você vai estar contando a história. Que você pode estar pegando na internet. Então, para você contar essa história, é super fácil. Ó, se a sua Cateia tiver alguns personagens de perúcia. Com essa base aqui, ó. É super fácil você contar uma história. Olha como que é fácil. Depois de ter conseguido cortar o rabo do líder. Mogli conseguiu atrair a fúria dos cães vermelhos. Trepado em um galho mais alto de uma árvore. Mogli dormiu. Até que chegasse a hora em que o povo miúdo Sobrevoi a garganta do rio e a ganga. Pois quem fosse mordido por elas, nunca iria sobreviver. Quando anoiteceu, Mogli começou a colocar seu plano em ação. O que ele arquitetou com o caá? Como ele já havia se protegido com alho, que ele mesmo espalhou pelo corpo. Porque o povo miúdo odeia o cheiro de alho. Então, pulando de galho em galho, ele atraiu os ferozes doles para segui-lo. Quando ele se lançou com toda a velocidade, no rochedo das abelhas. E ao perceber a vibração da perseguição a Mogli, as abelhas já ficaram com prontidão para proteger a sua colmeia. Caá, como havia combinado, o A parou, evitando de cair os penhascos mortais. Você já pensou em contar uma história com um avental? Olha que bacana! Esse aqui eu fiz do meu jeito. Eu fiz uma floresta. Por quê? Porque a maioria das histórias da Django, ela passa numa floresta. Então, eu fiz aqui a minha floresta. Mas, vocês podem usar o que vocês quiserem. EVA, TNT, a criatividade é de vocês. E aí, vocês podem imprimir, fazer os personagens. E olha que bacana! Com esse avental, você pode estar passeando entre os robinhos para contar uma história. Você pode pegar o bolsinho e tirar os personagens de dentro. Então, essa é uma ideia para você estar contando a história da Django. Gostou da ideia? Então, vamos lá? Um dia, estava Mogli e Bagheira, sentados na encosta do morro, em frente ao rio e à ganga. Era o fim do inverno. E aí, Mogli, contemplava o vale, sem desperto. E alguns pássaros já treinavam seus primeiros cantos, que iriam cantar na primavera. Eu não disse que o tempo das falas novas vem chegando? Olha, é o verão, é o pica-pau escarlate. Uma maneira para você contar uma história seria por um livro. Isso, você mesmo pode fazer esse livro. Então, você faz a capa, faz o conteúdo do livro. E olha, que legal que fica. Você pode guardar esse livro e contar por muitos e muitos anos para a sua cadeia. História de Bipi História do escotismo, chefe Cris, parocateia do ramo Lominho Nascimento, Robert Stephenson Smith Baden Powell Nasceu no dia 22 de fevereiro, em 1857, em Londres, Inglaterra Família Bipi tinha seis irmãos. O pai faleceu quando ele tinha apenas três anos. A forte união da família em redor da mãe, em que todos se apoiavam uns aos outros, permitiu ultrapassar as dificuldades. Juventude Baden Powell não era um aluno brilhante, mas era um dos mais animados. Distinguiu-se pela sua habilidade para o desenho, a música e o teatro, fazendo arrebentar de riso todos os que assistiam as suas apresentações. Para você contar uma boa história, você não precisa de muito recurso. Usa o que tiver no seu alcance e, o mais importante, trabalhe com a sua imaginação. Um grande beijo e, melhor possível.